No episódio anterior, Nerd House, o bruxo, se deparou com um perigo nunca antes visto. Ele abriu simplesmente o portão do inferno, onde criaturas malignas não pararam de sair de lá. Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Life in the Wood. Então, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Bora lá galera, a gente tem muita coisa pra fazer, como eu disse aí, o vídeo tá sinistro. Vamos lá que a gente precisa conseguir fazer magias, cara, pra colocar a nossa manopla, mano. Manopla que louca galera, manoplinha, freestyler, mano, vixi, qual foi? Mas, antes de eu subir, vamos fazer um negócio aqui, eu quero fazer o cercado aqui, eu tirei já a folha que tava faltando aqui. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer um cercado aqui, vou passar ela pra cá e aí vou subir ela pra lá, vou tirar essa parte daqui. Essa parte daqui não vai ficar aqui não, certo? Mas, enquanto isso, a gente pode deixar isso aqui mais bonito, né? Melhorar, né cara? Principalmente aqui, ó. Aqui é o lugar que tava dando mais lag, não sei porquê. Vai ficar legalzinho, galera. Ah, aí agora a gente vem aqui, a gente vai precisar de mais madeira. Não vai ter jeito, galera. Eu vou tentar desmatar o menos possível, mas vai ter que desmatar pelo menos um pouco, né cara? Então, eu vou fechar aqui, tá ligado? Aí agora a gente vem e faz o seguinte. Pronto, agora que a gente pegou todas essas leaves, galera, o famoso matinho, a gente vai fazer uma decoraçãozinha aqui, ó. Vamos pôr assim, ó. Vamos colocando meio que de forma aleatória, certo? Olha como já deu outra cara. Ficou bem bonito, né? Nossa plantation, mano. Plantation. Eu adoro fazer esse tipo de decoração. Ó, aí é como se fosse o mato subindo, tá ligado? Enramando no... na construção. O que vocês acharam? Ficou legal? Ah, mas já deu outra cara, ó. Já ficou bem mais legal do que tava aquela construção feia, né mano? E eu não gosto de coisa feia. Beleza, vamos lá. Vamos lá que a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Isso aqui foi só uma decoraçãozinha de leves. Bom, vamos lá, galera. Pra gente conseguir o nosso... o nosso óculos, a gente precisa da metalurgia alquímica. Metalurgia alquímica. Auromancia, galera. Será que é esse? Teoria universal? Vamos lá, teoria universal. 17% do óculosinho, hein? Ah, não acredito, velho. Perdi tudo. Piga! É você que tá fazendo barulho? Puta, susto, velho. Caraca, galera. Eu tô aqui ainda. Eu tô entendendo mais ou menos o que que tá acontecendo aqui, ó. A gente tá... a gente tem que escanear mais coisas, cara. É isso que tá rolando, galera. A gente tá escaneando... falta coisa pra escanear, tá ligado? Não escaneou bastante coisa ainda. Nossa, olha o bicho saindo lá, velho. Olha o bicho com a cabeça lá, ó. Olha isso, cara. Tá spawnando um monte de bicho, cara. Eu vou ter que quebrar esse portal aí, velho. Colocar um... sei lá o que eu vou colocar nesse portal aí, velho. É, eu acho que a gente vai ter que dar um tempo do Towncraft, galera. Eu queria fazer as magias dele, mas eu acho que não vai dar, não. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar os caras do... do Avatar. Pra gente tentar trocar umas magias com eles, mano. Vamos ver se a gente acha, cara. Ah, galera. Deu certo, eu acho, o negócio do... do coraçãozinho ali, hein? Deu certo, eu acho, hein? Ó, caminha pra gente dormir. Pode dormir de noite, né? E aqui... Galera, eu vou pegar um negócio desse de fada, galera. Pra gente levar pra lá. O que vocês acham? Vamos ver se elas nascem lá? Será que elas nascem? Ó, vou levar esses caras aqui pra lá. E a gente deixa lá. Se elas nascer, a gente vai ter essas fadinhas lá. Vamos ver se elas nascem lá. Eita, pega os gatos guerreiros, cara. Os gatos voadores, galera. Vixi, tá vendo aí? Os gatos voadores. Que aqui eu sei que tem vila. E esses caras, eles ficam onde tem vila. Olha eles ali, galera. Vou deixar o Kuribo aqui, ó. Kuribo não. O Chocobo, mano. Sabe por que eu fico com o Kuribo? Vou correndo ali. Só que tem que tomar muito cuidado, porque aqui... Olha lá, tem outro carinha ali, ó. Aqui com certeza tem dragão, velho. Mas é certeza absoluta. Deixa eu ver o que esse cara quer. Mestre do ar, mestre do fogo, velho. Deixa eu trocar ideia com você. Você precisa de um diamante, um gold, ingot. Tá vendo? Nossa, devia ter trazido esmeralda, velho. Precisa de tudo isso? Esse saco de controle, mestre, tá vazio. Provavelmente não tem pergaminhos. E você? Me dá. O que você me deu? Pergaminho de controle do ar. Você não tem nada? Pelo amor de Deus, hein? Vai ter que ter três do ar pra poder dar magia, cara. Tem que achar esses caras aí, galera. Tem um outro ali embaixo? Vamos ver se eu consigo pegar ali embaixo. Vem aqui, cara. Você tá cego, você tá louco. Essa do ar. Tá vazio, tá vazio. Esses caras são muito comédia, galera. Você fica aqui, ó. Fica por aqui. Não vai longe, não. Precisa do mestre do fogo. Do ar. Do ar. Precisa do mestre do ar. Vê se ali tem alguma coisa. Mestre do ar. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Só falta um pergaminho. Mestre do ar. Apareça. Olha, 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 olha isso. Não! Não! Aqui! Sai, meu Deus! Pelo amor de Deus, cara! Que bicho idiota! Puta vida, velho! Ah, cara! É muito... Olha! É muita babaquice desse bicho, velho! Aqui, ó. O mestre do ar. Será que ele tem a magia pra nós? Pá, deu, hein? Deu, hein? Não, dá mais um aí, cara. Bom, ele deu a magia. Vamos ver. Ota! Dobra do ar e experimente habilidade. Nossa, eu cliquei em qualquer um. Habilidade bloqueada. Precisa de um pergaminho de dobra de ar para desbloquear. Tá, beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se dá. Cadê meu chocobo, velho? Putz, grila, velho. S, 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 s. Toma! Ó lá, 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 lá. Ai, poeira lá pra baixo, velho. Vamos, 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 vamos tretar com eles? Ó, e aí? Quero ver seu fogo. Vem, vem. Aqui é o mestre do ar aqui, ó. O mestre do fogo aqui, ó. Pum! E aí? Vamos brigar. Só eu e você. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem. Aqui é o avatar, velho. Desbloquear a habilidade antes de usar. Tem que desbloquear a habilidade antes de usar. Mas, mas eu tô usando. Tá bom. Esse bicho aí é do, é do avatar, cara? Ó o coelho, ó o coelho, ó o coelho, ó o coelho. Uh! Ó, mestre do ar. Vamos ver se esse cara tem alguma coisa pra nós. Ô, fera. E aí, doido. Doido demais, hein? Ahn! Empurra os inimigos mais longe. Aqui a habilidade de dobrar o ar, ó. Metade do tempo de carregamento. Beleza. Não gastou? Não gastou. Mas a gente pode guardar esse aqui pra aprender outras técnicas, né? Essa técnica aqui, pelo visto, a gente tá evoluindo ela, pelo visto, né? Galera, vou tentar arrumar, vou tentar arrumar a treta com aquele, que aquele, arrumar a treta com o Creeper, então, galera. Vamos ver se ele vem? Vamos ver se ele vem? É, Creeper. Vem cá, Creeper. Vem. Vem. Saiu você. Ah! Ficou invisível, né, Creeper? O safado. Ah, empurrei ele pra lonjão. Ele queria ser mais malandro que eu, galera. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ui, empurrei de novo. Ele fica invisível, velho. Maldito. Ah, trouxão, vem. Empurrar ele pra lonjão. Eu quero matar ele, mano. Mas não dá, velho. Eu tô sem comida. Olha aqui. Uh! Nossa, vocês viram ali em cima, se mexendo. Ai, meu Deus. Eu preciso correr. Eu preciso comer. Eu preciso correr. Pra quem foi brincar com o Creeper, velho? Cara, me dá um negócio aí, mano. Você tem mais alguma coisa aí, cara? Foi esse cara que nós trocou, não foi, galera? Ali em cima tem um dragão, olha lá. Agora eu quero ver o que é aquilo ali, velho. O que é aquilo, galera? Será que é um esqueleto de dragão? A gente pode carvar ele e tentar fazer armadura. Ah, é um esqueleto, galera. É um esqueleto. É um esqueleto de dragão. Mão nua, mão nua. Quem que matou esse dragão, hein? Quem que matou? Tu tá susto, velho. Quem que matou esse dragão, hein? Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente evoluiu um pouco no TownCraft. O TownCraft eu já vi que vai demorar. Então eu vou tentar trocar de mod. A gente vai tentar pegar os outros mods e dar uma evoluída neles também. Pra subir todos que parecem mais ou menos parecidos, tá ligado? E é isso aí. Próximo vídeo, então. Mais aventuras. Ai, caramba. Próximo vídeo, então. Mais aventuras. Não aguardo, galera. Deixa seu gostei. Se inscreve no canal. Certo? E é isso aí, galera. Mostra o vídeo. Mostra o canal pra todo mundo que você conhece. Que gosta de Minecraft. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.